Os policiais desembarcam no endereço levantado nas investigações. Os policiais entram no estabelecimento e flagram os funcionários no crime. No local, funciona uma fábrica clandestina de agrotóxicos falsificados. Os policiais estão batendo, fazendo as misturas nesse momento agora. Olha só, aqui verdadeiro, vou mostrar aqui, aqui é feita a mistura, olha só isso aqui ó, fábrica de veneno, clandestina, esses indivíduos aqui foram, temos em flagrante, um cheiro muito forte aqui, doutor. É, eles usam isso pra misturar e vão enchendo os galões vazios, vão enchendo aqui. Olha só os galões aqui ó, muita coisa hein. Os detidos são revistados. Essa máquina aí, é máquina pra fazer o rótulo aí? Fazer o rótulo, falsificar até o rótulo. Falsificam o rótulo ó. Os lacros de segurança. Ó, o lacro de segurança, olha isso aí ó. Esse lacro é colocado nos galões né doutor? O rótulo ó. É uma máquina de... Olha só, mais lacres ó. Fazer a vedação, a marca de uma marca famosa de defensivos. Olha aí ó. Um monte de coisa aqui. Tem outra máquina aqui em cima do cor, olha aí ó. São diversas marcas que eles... Que eles falsificam. Olha aí ó. Muitos galões. Mais material aqui. Olha só aqui, até de produto perigoso ó. As embalagens ó. Uma cana perfeita aqui dos policiais da Dizy. Olha só. Aqui já tava embarado aqui né doutor? Olha só. Então agora a gente tem que ver que às vezes eles usam pra diluir né, ou se é o que eles já fizeram né. O que vai ser pra transporte né. O que vai ser pra transporte. Você não tem passagem pra polícia? Não. Você não tem passagem pra polícia? Quartinho? Sim, sim. Como é que foi a cena do furto aí? Tentativa. Tentativa? E você, tem passagem já? Você tava há quanto tempo ficando os veneiros aí? Só funcionário. Funcionário também? Qual que era a sua função aqui? Eu só enchia só. Só enchia? E a mistura? Vocês faziam também aqui? Mas tem a máquina de mistura ali né? Eu não fazia não. Vocês trabalhavam quantas horas por dia aqui? Não tinha muito hora não, vinha, fazia, a gente fez só pra limpar. A falsificação, apesar de um pouco grosseira, chega a enganar muitos consumidores. Cheiro de veneno né? Cheiro bastante forte aqui né. Aqui tem uma ultramar aqui né, olha só aqui. Vamos ver que eu esqueço aqui. São vários equipamentos, olha só. Aqueles lacres falsificados, eles colocam no galão aqui também ó. Aqueles são galões já totalmente abastecidos. Olha aqui ó. Esse lado aqui, galões abastecidos. Como você pode observar aqui pelos lacres. E aqui, ó. Olha a diferença. Obrigado Martínez, os três indivíduos aqui são encaminhados pra onde agora? Estão encaminhados pra Disney, onde serão autorizados em flagrante. E aí E aí E aí E aí Obrigado.